O canal das relíquias, das caçadas, eu sempre estou olhando assim para ver se eu encontro coisa nova. Eu vou olhando assim para ver se eu encontro alguma coisa interessante para eu caçar, para negociar. Tá certo? Então, mas hoje eu preciso fazer a manutenção do carro. Como um bom caçador, tem que ser econômico. Então eu vou buscar agora um filtro de gasolina do Corsa 95. E também a cebolinha de óleo do Corsa 95. Por quê? Porque o Corsa, ele está falhando muito. Eu vi uma dica, e essa dica eu vou tentar utilizar no Corsa, você vai acompanhar essa gravação. Eu vou tentar utilizar no Corsa essa dica, que é apenas trocar o filtro de gasolina para ver se ele para de falhar. Porque muitas vezes a gente não encontra o problema, o cara vai cobrar muito caro. E de repente é só trocar o filtro de gasolina. E eu vou tentar, e aí depois eu falo para você se deu resultado ou não. Tá bom? Bom, galera, eu já fiz a compra do carro. Do carro não, das peças do carro do Corsa. Por quê? Um garimpeiro, um caçador de relíquias, precisa ter o carro bom, né? Funcionando. Mesmo um carro velhinho, igual o meu, que é o ano 95, o Corsa, ele tem que estar bem, né? Porque a gente roda muito, vai rodar por estrada ruim. Então a gente tem que estar com o carro em dia. O que acontece? Meu velho pai, Ricardo, já dizia que carro é uma família. Então, as peças tem que estar em dia. O que eu comprei? Eu comprei um pino do trambulador, que está meio solto. Eu vou mostrar para você, ó. O pino do trambulador do Corsa, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? O pininho do trambulador do Corsa, o meu está soltando. Eu sei que era só dar uma abertura lá embaixo, que ele já travava. Mas, por via das dúvidas, né? É melhor. Vai dar problema na estrada, é ruim. Quanto que eu paguei? Eu paguei nesse pino. Paguei caro, hein? R$ 27,00. Está aqui a nota. R$ 27,00 no pino. Também eu comprei, ó, uma cebolinha do óleo, do Corsa. Aqui, ó. Está vendo? Essa aqui é a cebolinha do óleo do Corsa. Por quê? O cara deu a dica de que costuma vazar muito pela cebolinha do óleo. Então, eu vou trocar a cebolinha do óleo. Mas, para isso, tem que erguer o carro. Então, eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou para comprar duas rampas para mexer no carro com mais facilidade. Também eu comprei o filtro da gasolina. Eu nunca troquei o filtro da gasolina desse carro. Está aqui, ó. Está vendo? Eu vou trocar o filtro da gasolina. Quem sabe isso aqui já resolva o problema do carro. Porque ele está engasgando. Eu estou pensando que a gasolina ruim. Mas, toda hora, esse carro aqui, o Corsinha 95, eu já fiz o motor dele. Faz dois anos que eu fiz o motor do carro. Entende? Então, eu vou trocar o filtro. De repente, isso vai resolver. Quem sabe? Se resolver, você vai ficar sabendo no vídeo que eu vou falar para você. E também, quanto custou o filtro do óleo? Custou R$ 31,29. E também comprei, ó. Um par de amortecedores da tampa. Essa tampa aqui do Corsa. O que está acontecendo? Já está velho. E está perigoso, viu? A tampa. Eu tenho que colocar no pauzinho. Quem colocar pauzinho aí na tampa traseira do carro, dá um curtir aí. E é isso, pessoal. Eu comprei essas peças. Você vai acompanhar a troca. Eu vou trocar junto com vocês. Você vê os vídeos que eu faço, né? Com Rick Dale. É muito legal isso. Então, você vai acompanhar comigo, tá bom? Estou saindo agora aqui da auto peça. Beleza? Inclusive, essa auto peça aí. Essa auto peça, meu pai vendia para ele. Eu também já vendi. Eu vendi a rebite de lona. Rebite de lona do Fusca, da Brasília. Então, essa auto peça aí, eu conheço. E ele me conhece também. Comprei dele aí. Beleza? Então, você vai acompanhar no vídeo aqui do meu canal sobre as caçadas, sobre coisas antigas. Eu vou mostrar para você o maquinário que eu tenho. Eu vou mostrar para você as máquinas que eu restaurei. As máquinas aí que eu estou restaurando. Porque eu gosto disso. É um hobby. E, ao mesmo tempo, dá para ganhar um pouco de dinheiro, né? Nessa crise, já viu? Tem que ganhar um pouco de dinheiro, né? Não dá muito, mas... A gente tem que se virar com o que tem. Tá bom? Tá bom?